Isso aqui é uma coisa que eu detesto é fazer serviço duas vezes Essa suspensão é a RockShox Jude FSX da Trek 8700 Que ainda não mostrei aí no canal O cara fez pra mim os adesivos em 2017 Que é esse conjunto aqui Ele fez, na verdade ele fez dois conjuntos Mas sobraram só esse aqui E pra época, quando eu recebi eu achei bem bom Eu mandei os originais pra ele copiar Eu não lembro se ele mandou de volta o original Mas eu sei que eu recebi e falei O adesivo ficou bem bom Aí ele me mandou até tutorial pra como é que colava Porque tem adesivo que tem que usar até cola bastão Eu não sei se é esse aqui pra colar nesse Ela que é separada Aí eu fui fazer o serviço Dois anos depois que ele tinha feito adesivo Inclusive ele nem me cobrou na época e tal Mas esse cara é um cara meio complicado de mexer Aí quando eu fui colar fazer o serviço da suspensão Eu mandei e-mail pra ele Esse mesmo e-mail que ele me enviou Perguntando como é que colava e tal E como ele já tava pirraçado comigo por nada Ele nunca respondeu o e-mail Aí eu com muito custo Consegui aplicar os adesivos ali E invernizar a suspensão Beleza Ficou bonita pra caramba O dia que eu fizer o vídeo da bike Eu vou mostrar as fotos De quando eu envernizar ela com esse adesivo Já mexi com a pintura mil anos Essa parte aí de aplicação não tem zebra não Aí passados uns Cinco meses Eu vim realizar a suspensão em agosto de 2019 Quando foi em Fevereiro de 2020 Eu fui mostrar a bike pra um amigo meu Aí ele olhou a bike Pirou e tal E falou assim Ué, esse adesivo aqui da suspensão original Falei não, é réplica Mas ficou bem próximo do original Ele falou Mas olha aqui pra você ver Fui ver, tinha borrado tudo Eu tenho a foto aí Do borrado O dia que eu vou mostrar O vídeo da bike Eu vou Vou achar essa foto Dos adesivos tudo manchado E vou mostrar Isso que manchou tudo E que a olho nu ficou muito bom Só que manchou Por baixo do adesivo Aí na época Deu até uma confusão minha Com esse cara aí Porque Ele ficou invocado Que eu postei no No grupo lá que Perguntando quem Fazia adesivo de qualidade Ele viu Ficou dodói da cabeça E eu nem falei Nome de ninguém Ele mesmo Viu lá e Viu a Lambança que ele fez E achou ruim Enfim Aí um cliente meu Pediu pra fazer Passando esses aqui Como molde Pra ele Aí ele fez Pelo vídeo Aí tudo Dá uma beleza Só que ele De perto Ele é tipo Áspero Parece que ele Tem um monte de risquinho Não vai dar pra ver No vídeo Só que já com Já a película Pra colar Né Você tira aqui E cola o adesivo lá Esse aqui Ele é mais grosso Um pouco Bem difícil de colagem Custei a por Na época Inclusive Tive que aplicar Muito verniz Aqui comecei Até a lixar Aí ó Aqui é o velho Que eu removi Esse aqui Até que Não deu tanto Degrau não Mas olha o de cima Ó O degrau O tanto de demão De verniz Que eu tive que dar Pra segurar Aí no lugar Porque ele ficava Querendo levantar Tive que fazer Um malabarismo Pra esse adesivo Ficar aí Na hora do verniz Mas como ficou bonito Depois de pronto Valeu o esforço Só que aí Manchou tudo Aí eu arranquei fora Isso já Foi em 2020 Tá sem adesivo Tem quatro anos já E aí Eu tinha esse Pra copiar Do que o cara fez Aí passei esse aqui Pra um cliente Da oficina Comércio com adesivo Pelo vídeo aí Quebra o gai Mas Já já Eu vou mostrar A diferença aqui Aí ele fez Eu não gostei Tem até um monte Desses aí Um monte não Uns três kits Deve ter Aí tem um site Deixa eu ver ali Vou até pegar aqui O papelzinho De um dos Coisas que eu comprei lá Esse site aqui SRP Esse aqui As buchinhas Da Mag 21 Mag 20 Do ar Aí Eles tem lá A réplica Do original E olha só Essa é a réplica Lá da loja Vou colocar aqui Lá da lado Olha os RockShox Esse é o primeiro Que o cara fez Manchou Esse é o que O cliente meu fez E esse é o original Prestar atenção Grossura da letra Olha o escrito aqui Como é que é Menorzinho Fininho Esse aqui O primeiro Ficou até Mais ou menos O padrão Esse aqui Fugiu bastante Olha o patente Aqui Como é que é Pequena a letra Tudo bem Diferença Se for analisar Aí A fio Realmente Esse Réplica Aqui Americano É muito Perfeito E Detalhe Agora eu vou Invernizar A suspensão E esse adesivo É aplicado Por cima Não tem Inverniz Por cima Dele não Esse aqui Não tinha Como ficar Sem verniz Porque ele Nem cola Lá no lugar E olha Aqui a Diferença Esse é o Primeiro Que foi Feito Que manchou Igual Falei Como não Tinha Referência De um Outro Ficou Muito Bom Não tem Como Quase Perceber A diferença Mas aí Pega Aqui Esse É o Primeiro Esse É o Cliente Meu Fez E esse Aqui O Original Réplica Do Original Pelo Víde Difícil De Ver Mas Olha O Jude Como Que É Diferente De Um Para O Outro Cartridge Mesma Coisa Nesse Primeiro Ficou Aqui Mais Próximo Esse Que Ficou Totalmente Fora Reduziu Aqui Na Parte Preta O System Também É Bem Diferente Esse R Aqui Que Tem Na Na Ponta Do S Aqui Pelo Vídeo Vocês Vão Perceber Que Esse Aqui É Bem Mais Nítido Mesmo Sendo Uma Mildeza Danada Olha lá Esse Esse O Réplica Do Original Esse Que O Cliente Meu Fez Não Dá Nem Para Ver O R E Esse Que Dá Para Ver Mas Está Meio Borrado Horríveis Esses Aqui Não Até Quebra O Galho Na Ele Ficado Até Hoje Despista Bem Só Tendo Um Outro Aqui Para Poder Ver A Diferença Mesmo Tem Que Colar O Olho Esse Aqui Realmente Eu Colaria Ele Em Último Caso Mas Como Tem A Réplica Já Tem Mais De Dois Anos Que Eu Comprei Isso Só Agora Que Eu Vou Mexer Nela Olha O Brilho Do Adesivo Olha Reflex Da Olha Como Que Esse É Opaco Esse Aqui Até Brilha Um Pouco Assim Pelo Víde Difícil De Identificar Mas Aqui Ao Vivo Realmente Esse Aqui É Disparadamente Melhor E Como Eu Não Tenho Nenhum Original Para Ver Eu Não Sei Dizer Mas Deve Ser Idêntico Original Rock Shock Mesma Coisa Inclusive Vendo Esse Envelope Acabei De Tirar Os Dois Para Poder Mostrar No Víde Porque Isso Vale Ouro Não É Caro Mas Até Chegar A frete Aquela Confusão Toda Que Todo Mundo Sabe Que É Importar Qualquer Coisa Agora Que Eu Resolvi Mexer Nela Porque A Única Coisa Que Falta Nessa Bike Vocês Vão Ver O Video Dela É Doida Demais É Uma Jude FSX Aquela Feita Para Especialize Com Canela De Fibra De Carbono Só Saiu em 95 Se Não Me Engano Esse Suspensão Talvez 96 E Ela Originalmente O Crau Ficou Lá Na Bicicleta Ele É Cor De Alumínio Anodizado Eu Mandei Anodizado De Preto Eu Querer Toda Pretona O Arco Essa Borda Da Canela E A Ponteira Tudo Prata Prata É Anodizado Não Lembro Direito Mas Acho Que É Anodizado Alumínio Não É Prata Não Pessoal Está Restaurando Pintando Prata Próximo Não É Prata Não É Um Alumínio Anodizado A Ponteira O Arco E Essa Ponta Que É De Alumínio Só que Essa Que 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 Inclusive Amigo Meu Que Fez O Serviço De Anodização Então Ele Gravou O FSx Rock Chox FSx Isso Aqui Na Espiga Dela Claro Que Não Dá Para Ver Que Fica Escondido Vou Achar A Fota Vou Mostrar Também Pena Que Fica Escondido Lá Dentro Quadro Então Agora Vou Comece A Lixar Olha A Diferença Tem mais degrau Nenhum Aqui É mais Fosquear Agora Aqui Olha O Degrau Que Ficou Aqui Eu Lixei Também Então Baita De um Degrau Então Eu Vou Isolar Daqui Para Cima Vou Isolar As Ponteiras Já Estão Prontas Senão Vai Ficar Uma Tonelada De De Verniz Eu Vou Reinvernizar Só A Parte De Fibra De Carbono Aí Secou Colo Adesivo Tá Pronto Quatro Anos A Suspa Sem Adesivo E Dois Anos Já Comprei Esse Adesivo Esses Aqui Foi Em Janeiro Ou Fevereiro De 2022 Na Verdade Um Amigo Meu Que Comprou Para Mim Ele Pediu Umas Outras Peças Eu Não Tenho Cartão Essas Coisas E Comprou Paguei Para Ele Original Esse Que Fez Esse Que O Primeiro E Aqui O Outro Par Do Do Réplica Do Original E Eu Vou Te Falar Esse Verniz Aqui Aquele Alto Sólido Tá Igual Aço A Lixa Custa Cortar Pegar Um Rua Para Lixar Isso Os Parafusos Do Titânio Ó Parafusos Do Cantilever Também Titânio Os Do Crow Lá Titânio Isso Aqui Eu Mandei Anodizar Junto Com As Peças Esse Puxador De Cabo Aqui É Original Nessa Cor É A Vid Os Freios Foram Anodizados Vocês Vão Vê Ela Pronta Vocês Vão Entender O Por Que Desse Colorido E Essa Suspa Que Eu Ganhei Ela Toda Moída Canela Estava Gasta Eu Tive Que Ressuscitar O Difunto Tem Foto Dela Também Um Dia Vou Mostrar Antes De Restaurar Os Terram Essas Canelas Foram Anos Garimpando Essas Peças Está Zero Por Dentro Cartucho Novinho Elastômer Original Rockshox Os Regulador Novinho Aí Ó Suspa Perfeita Só Está Faltando O Adesivo Então Esse negócio De economizar Em material Aqui Foi Falta De Recurso Mas Se eu Soubesse Que Ia Dar Essa Zebra De Manchar Tudo Preferia Ter deixado A suspensão Sem Adesivo Igual Está Aí Só Que Toda Invernizada Mas Eu ia lá Saber Que Isso Ia Manchar Eu Tenho Foto Vou Mostrar Quando Eu Colei Os Adesivos Invernizei Ficou Muito Bonito Só Que Meses Depois Eu Nem Vi Mostrando A Bike Com Amigo Que Ele Bateu O olho Falou O Adesivo Está Todo Manchado Aqui Fui Ver Borrou Tudo Ficou Horrível Matou Suspensão E A Bike Está Pronta Há muito Tempo Finalizei Ela Em Setembro De 2019 Quase Cinco Anos Aí Só Falta Esse Essa Questão Do Adesivo Aqui Fica Zero Bala Da que Uns Dias Eu Faço O Vídeo Essa Bike É Sensacional Então Os Cabo Teflonado Preto Todos Escolher As Peças Dessa Bike A Dedo Amanhã Eu vou Mostrar O Vídeo Nova Integrante Da Coleção Outra Isso Aqui Está Igual Vício Tento Parar Mas Não Consigo Não Amanhã Eu Mostro O Vídeo Dela Falou